Manchete, projeto de Glaze visa acabar com caques e clubes de tiro no Brasil. A deputada alega que a quantidade de caques é maior que os efetivos das Forças Armadas e das Polícias Militares. A presidente do PT, deputada federal Glaze Hoffman, apresentou um projeto de lei para acabar com todos os clubes de tiro e cancelar todos os registros de colecionadores, atiradores e caçadores no país. A informação é do site O Antagonista. A proposta é para que seja autorizada a concessão de posse e porte de armas apenas para integrantes de nível olímpico das entidades de desporto legalmente constituídas. O que argumentou Glaze, então, no projeto? Não há sentido a manutenção dos clubes de tiro, assim como a atividade de caça desportiva e o colecionamento de armas, fonte de suprimento para o crime. Ainda segundo a parlamentar, a quantidade de caques no país é atualmente maior que os efetivos das Forças Armadas e das Polícias Militares. Alegou, então, ela. A quantidade de caques no país é atualmente maior do que os efetivos das Forças Armadas e das Polícias Militares somados, enquanto os clubes de tiro viraram locos de violência. E aí, amigos? O que acharam dessa notícia? Se vocês estão de acordo com o Glaze ou não, deixa aí abaixo o comentário, opinião. Se é novo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa manchete. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.